Boa tarde, senhoras e telespectadores. Na realidade, eu me encontrava em São Luís, né? Aí eu tinha um dinheiro e tava vindo pra Santa Inês visitar umas gatinhas que tem por aqui, nessa cidade, que eu sou muito conhecida aqui na cidade. Aí apareceu um fritão me alugando uma moto de 150 reais. Aí, em vez de eu vir de van, eu resolvi vir na moto. Aí eu vim na moto fazer uma espécie de turismo sexual, entendeu? Aqui na cidade de Santa Inês. Tem muito esse caso de programa por aqui. Eu vim fazer meu turismo sexual, só que eu não sabia que a moto era de procedência inícita. Aí eu me encontro hoje aqui, pedindo ajuda desses dos meus familiares pra me tirar dessa situação constrangedora, que eu me encontro nesse presas momento. Como é que é, rapaz? Quer dizer que tu não sabia que a moto... Mas a vítima disse que não, que tu pegou a moto dela. Não, a vítima veio, deu o apoio dela, falou que não sabe nem quem roubou ela. E eu não roubei ninguém, porque eu não sou ladrão, entendeu? Eu não roubei ela, ela não sabe quem roubou, tá aí no bolechinho dela, entendeu? Já alugou do carro, mas que roubou? Eu aluguei do fritão. O fritão é aquele cara que anda na boca de fonfão, na pedinha, entendeu? Pra você que tá em casa, que não sabe o que é o fritão, Obama vai explicar claramente. O que é o fritão? O fritão é aquela pessoa que é usuário de crack, que ele pega uma pedinha, fuma e fica no pânico. E para fumar de novo, ele subtrai qualquer objeto que ele olha. Ou um celular, ou pode ser uma moto, como aconteceu no meu caso. Aí laranja uma pessoa como eu. O Obama, que não deu nada a ver com essa história todinha. Mas Deus vai ver a minha situação e eu vou ser liberado. Mas como é que fica a tua situação? Tu vem gatinha aí em Sérgio Neves e as gatinhas agora? O que é que tem a dizer pra essas gatinhas? Elas vão ter que esperar a minha saída pra gente poder começar esse processo do zero. Esse processo foi interrompido por causa desse pequeno incidente.